De onde é que vêm esses olhos tão tristes? Vêm da campina onde o sol se deu Do regalo de terra que teu doço agei E dorme serena no sereno sonho De onde é que salta essa voz tão risonha Da chuva que teima mas o céu rejei Do mato, do medo, da perda, tristõe Mas que o sol resgata, arde Belém É uma estrada de velha que passa na fazenda E o teu destino é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia placas dores E espalha cores vivas pelo ar Os teus olhos saem cajueiras Sete lagoas, mel e brincadeiras E espumas, ondas, águas do teu mar Amém 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 Obrigado.